Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito. Quem fala com vocês é o Rodrigo e hoje trazendo mais uma gameplayzinha aqui no canal pra mostrar desempenho do Ryzen 5 Pro 4650G. Galera, estamos aqui rodando em estoque, tá? No Ryzen 5. As memórias estão em 3600, tá? Somente rodando aí na Vega 7 o jogo Immortals Rizing, né? É um jogo lançamento do Ubisoft aí, que apesar de ter um gráfico bobo, é um jogo bem pesado, tá? Aqui, mais uma vez, né? O Ryzen 5 Pro dá conta aí de rodar pelo menos aí no mínimo a 30 quadros. Vou mostrar pra vocês aí o que eu mexi nas configurações. Galera, a resolução que eu sempre jogo é essa aqui, 1.366x768, né? É uma HD+, e é uma resolução que fica até bonita, não perde muito assim pro HD e dá um desempenho melhor. Nos gráficos, galera, eu deixei tudo no baixo, porém, eu vim aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixei as texturas, ó, no muito alto, né? Porque as texturas, pra mim, é o que mais impacta no visual. Eu deixei no máximo ela. E também deixei o antes enredamento no médio. O resto eu deixei tudo no baixo, ainda não tem tantas opções, né? Mas estamos conseguindo uma taxa de mais de 30 FPS jogando. Quando eu não estou gravando, eu consigo um pouquinho mais do que isso. Como eu sempre falo, uns 5 FPS por aí a mais, né? Mas, no geral, ó, sem gravar é sempre garantido acima dos 30, beleza? Então, aqui eu estou no comecinho do jogo. Vamos jogar um trechinho aí pra mostrar o desempenho, né? Esse jogo a gente pode criar o personagem, né? Bem interessante. Meio com um delay no áudio aí, parece, né? E, galera, vou deixar uma playlist aí na descrição, primeiro link, com todos os jogos que eu já fiz rodando no Ryzen 5 Pro na Vega 7, beleza? Já são mais aí de 40 vídeos, com certeza. Que dá pra saciar a dúvida aí de quem quer jogar na integrada. Beleza, agora vai ter o primeiro combate. Ah, que legal! Vê que o jogo está rodando bem, mesmo gravando, ó. E mesmo com muita coisa no mínimo, né? Só de deixar a textura no máximo, o jogo já está bonitão. Galera, não perde muito não, viu? Olha lá, 50 FPS aí no pauta, hein? Vamos lá, então. É, os vídeos do gameplay aqui eu não faço tão longos, beleza? Já são uns 10 minutinhos aí. O importante é que sempre, né, é mostrar que roda, né? E se você tem dica de algum jogo que você quer ver aí, comenta aí que eu possa estar trazendo. Eu tô pretendendo, galera, mais pra frente aí, trocar esse processador e pegar um novo da linha 5000 com vídeo integrado, tá? Porque eu jogo, os vídeos integrados atualmente estão me suprindo bastante, então eu não vejo por que pagar tão caro numa prova de vídeo atualmente, se dá pra me aguentar assim. Eu tô querendo muito pegar aquele Ryzen 5, 5600G, né? Ou talvez o 7, mas o 7 já tá muito caro, mesmo na China. Vamos subir aqui. Beleza. Coletei. E agora? Aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Ai, não! Burro, mas vai que não sobrou muita vida, né? Deixa eu pensar aqui. Será que é pra cá? Eu tenho que subir nessa estátua, né? Tá difícil achar o caminho aqui, hein? Ainda não vai aguentar subir lá. Vamos tentar aqui, ó. Acho que dá sim. Eu paro aqui agora, descanso. Beleza. Eu vou mais. Vai dar sim, eu achei que não ia dar, não. Achei que tem que só ir, eu não tenho folhinha, mas não é, não. Beleza. Ai, 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 isso aqui dá. Eita, meu ventilador ligou sozinho aqui, pera aí, galera. Possuído o negócio aqui. O destino de Fênix estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou um guerreiro mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, prometeu. Eu juro que esse guerreiro será nossa salvação. Se ele fracassar, e Tifão nos derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou um vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Olha ele, louco. Caramba, olha. Eu tenho que ir lá, né? Beleza. Tá. Pule no lago abaixo. Eu acho que é isso, né? Beleza. Ah, o jogo está rodando muito bem, né, galera? Eita, eu acho lá fora você acabar essa barrinha aí. Deixa eu sair daqui logo. Apenas uma oferenda de rotina de alguém que olhou nos seus olhos, ele disse que você era especial. Por isso, eu trechei uma rosa cultural dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Temos que dar a volta aqui do lago, né? Olha lá, a fenda está lá na frente, olha. Será que dá para chegar até na beirada lá? Vamos tentar. Acho que não vai dar não, hein? Será que aqui no canto eu vou ficar de pé para encher o vigor? Ai, 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 ai. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, não adiantou nada. Vou morrer. É, estava na cara, né? Faltou pouco, olha. Droga. E agora, então, o que eu faço? Vou tentar por aqui? Tem que haver um jeito. Aqui vai dar que ficar umas rochas na beirada aí que eu posso me esgueirar lá, está vendo? Vou parar aqui agora. Subir aqui em cima e descansar. Beleza. Fechou. Caraca, o cara pulou mó alto, velho. Beleza, agora vai dar sim, certeza. Terei que nadar até a outra marcha. Nossa, você não nadou até agora? Galera, então eu vou gravar até essa parte do grifo aqui, beleza? Já deu para ver o desempenho, está bem legal. Olá, você consegue me ouvir aí? Eu estou indo. Achei seu machado. Félix se aproximou do machado, sentindo que a arma o chamava. Parece o machado de Atalanta. Deve ser uma cópia, mas... Porém, antes que o Félix conseguisse pegá-lo, o machado foi dragado para o forço por uma força assombrosa. Eita, eita, eita. Eu curto o jogo de deuses assim antigo. Deve ser massa esse jogo, viu? Dá uma chance para ele. Ah, não, eu vou ter que entrar. Eu ia encerrar agora, mas agora eu estou culhoso. Oh, esse é o fim de fênis. Você leva jeito para contar histórias? Não vou mentir. Final, gente, seria o jogo. Tudo Zeus criou, é cuidador da águia, é especialista em fake news. Opa, estou caindo, faz Fortnite essa parte. 80 FPS aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma andadinha aqui. Ah, aqui está mais leve, está mais bonito o lugar, hein? Aqui está nas 50 peças. Vamos pegar isso aqui, será? Não, não dá. Ah, não dá. Ah, não dá. Não entendi. Ah, era aqui. E agora é aqui. Beleza. Ah, é isso aí. É até na peradinha pegar eu. Ah, tem um baúzinho aqui. Vamos pegar esse baú. Primeiro. Fechou. E agora? Será que ele vai voltar? Ah, ele vai. Aí eu vou lá. Entendi. Beleza, deu certo. Beleza, deu certo. O que é isso? Asas? Fênix passou as mãos sobre elas e notou que estavam faltando algumas partes, como se tivessem sido arrancadas. Mas, parecem fitas a mãos, como será que funcionam, se é que funcionam? Será que eu vou de verdade ou é só tomar pra nada, hein? Ah, que louco. Beleza, funciona. Beleza, funciona. O machado de Atalanta, caçadora letal, a mais veloz entre os heróis, a corta pelas mãos de Tifão. Eu não me transformei em leão. Você transformou muita gente em muita coisa. Preciso parar de beber. Olha, que da hora esse jogo, mano. Muito louco o jogo, hein, galera. Ah, gasta a estamina, né? Entendi. Uma réplica do raio de Zeus? Mentira. O poder sobreentregou o Fênix. Ele não vai conseguir suportar. Ah, o que está acontecendo? Tchauzinho, mortal. E então, de repente, tudo se sumiu. É, agora o bicho ficou forte, hein? Ó, tem a asa, né? Tchau. 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 Onde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Com as asas ele vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir. Sim, hein? Eu já mais usaria uma coisa que achei pelo chão. Vai saber onde isso aí esteve. Em muitas noites, Félix contou histórias de um gênio, um inventor chamado Dédalo, e suas asas sublíquias. Talvez alguém tenha copiado o desenho da sua reflexão. Pura surrada. Cara, eu tenho que encerrar o vídeo, mas não está dando vontade. Está muito legal, mano. Vou pegar mais um pouquinho aí, galera. Da hora o jogo, viu, cara? Está me prendendo. Vamos ler esse objetivo aqui na frente? Ah, tá. Opa, não. Entendi. Os caras falam que esse jogo ele pega bastante coisa do Zelda, né? O Breath of the Wild lá. Eu joguei pouco Zelda, mas pelo que eu joguei parece realmente, assim, um pouco, né? Melhor eu sei que não é, porque Zelda é Zelda, né? Mas... Gosto é gosto também, né, galera? Cada um tem um gosto. Eu estou gostando mais desse. Ah, não deu. Bosta. E é lá mesmo que eu tenho que ir, velho. Vamos tentar. Tem que ter um jeito. É, eu vou cruzar desse jeito, ó. Ixi, mas eu devia ter ido na outra, né? Fui burro. Agora eu vou mais perto. Ai, meu Deus. Será que vai dar... O cara vai me devagar, cara. Eu não contei com isso. Vai, 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 vai. Nossa. Aperte A para soltar e dê um pulo para mandar. Acho que eu tenho que ir correndo, entendeu? Vamos ver. Pronto. Estou indo ajudar. Aguente firme. Se pelo menos o Niki não estivesse aqui, ele é o herói famoso, não o meu. O que eu vou fazer? Contar historinhas para os demônios do Tarko ao dormirem? Fechou. Ué, por que está aumentando? Ah, deve ser aqui em cima, então. Aqui em cima, ó. O que porra é essa? É um bicho feio. Talvez se eu atacar de surpresa. Ah, está dormindo. Que louco. Eita, foi metade da vida, mano. Aí sim. Outro por alguma coisa aí, hein. Gostei da dublagem de jogo também, legal. Então, olha o cara lá que está lá. Pare! Venham aqui! Lutem com alguém que está armado! Ah, ah, ah. É um curto de jogo assim. O jogabilidade é boa, o gráfico é bonitinho, e a história está sendo legal e engraçada, né? E feliz, depois de bravamente derrotar a Górgona, que emboscar a Heracles. Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heracles? O nome é esse mesmo? É sim, tem muita gente que confunde. Que coisa! Soa muito estranho para mim. Estranho é uma agra dessa puta. Não me lembre disso. Cara, o combate desse Yop está show de bola. Morre! E aí O que é? Vai ficar lá em cima? Para aqui para descansar, beleza, era para ser só 15 minutos de vida e já estamos quase 25, eu vou parar nos 30, beleza, tá legal, tá legal, beleza, mais um baú, tá, 47 metros, 48 metros. Mano, será que dá? Ué... Ele está aqui nesse lugar que eu estou, só tenho que achar o certinho. Ah, não vai dar, pode até parar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar de novo, eu acho. Vai, 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 vai. Ah, Rosário, quando eu chego aqui em cima eu vou para frente. Eita burro. Ah, entendi. Aqui, segura ali B, Y. Ah tá. Agora eu posso ir. Se ele caiu naquela câmara subterrânea, vou salvar você, eu prometo. Isso aqui é como se fosse as fendas, né, que vem do Zelda. Em vez de seguir para o templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho. Fênix, ótima pessoa que é, quis ajudar o estranho misterioso, mas nunca deu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do templo de Apolo. E de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os irmãos. Bom galera, eu acho que deu para ver que está rodando bem. Eu vou encerrar por aqui. Se curtiu, fortalece o canal com aquele joinha, like, né, se inscreva se não for inscrito. E também veja aí outros vídeos do canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima, valeu, falou.